Aqui em Três Lagoas, mais de 300 pessoas estão aguardando por cirurgias eletivas, né? Para realizar as cirurgias eletivas aqui em Três Lagoas. Um grande problema, gente, é que tem muitas pessoas que não estão atualizando aí o seu cadastro. O repórter Flávio Veras, ele conversou com a Secretária Municipal de Saúde e traz mais detalhes pra gente a respeito de todo esse processo de cirurgias eletivas aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar. Bom dia, hoje a gente vai falar com a Secretária de Saúde daqui de Três Lagoas pra falar sobre as cirurgias eletivas do Opera MS. Acontece que o pessoal que está aguardando por essas cirurgias precisam atualizar o cadastro. Agora a gente vai falar com a Secretária. Secretária, o que é necessário pro paciente fazer ainda mais que a fila está grande porque a gente sabe que teve o problema pandêmico no mundo e no país e as cirurgias atrasaram? Certo. Bom, primeiramente, a gente pede que esses pacientes, eles mantenham o cadastro do cartão SUS atualizados. O que está acontecendo hoje em relação às cirurgias do Opera MS? Nós estamos com aproximadamente 300 pessoas aguardando na fila pra cirurgia onde nós não conseguimos entrar em contato com essas pessoas. Então, são 300 pessoas que necessitam fazer cirurgia e a gente não consegue entrar em contato pra que elas procurem pelo serviço, para que elas realizem todos os exames pré-operatórios e então realizem suas cirurgias. Certo. E quais cirurgias são? Quais são as que têm mais demanda? A senhora pode citar algumas? Olha, em relação a essas do Opera MS, são principalmente cirurgias que são cirurgias de hérnia, cirurgias de vesícula e também algumas cirurgias de otorrino. Mas é importante falar que nós temos várias frentes em relação à realização de cirurgias. Por exemplo, nós temos as cirurgias eletivas, que elas acontecem normalmente todos os meses. Nós temos um plus dessas cirurgias eletivas, dobrando esse número. Nós temos as cirurgias do Opera MS, que são essas, onde nós temos uma adesão com o Estado e que esses pacientes são aqueles pacientes que entraram no sistema até outubro de 2021. E nós temos também aquelas cirurgias onde a Prefeitura está fazendo uma aquisição através de licitação e então essas cirurgias, elas podem ocorrer tanto no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora como então também em um outro estabelecimento. Então são várias frentes, certo? Em relação a esses pacientes que nós estamos tentando entrar em contato são aqueles pacientes do Opera MS, pacientes que entraram na fila até outubro de 2021. Certo. Me fala um pouquinho sobre a importância desse tipo de campanha, né? Tem o Opera MS e algumas outras frentes que a senhora citou, até feita pela Prefeitura. Qual que é a importância para desafogar o sistema? Sim, nós temos uma fila muito grande. Não é fila apenas de cirurgia. Nós temos filas de consulta. Nós temos fila também para alguns exames, procedimentos. Então nós estamos trabalhando, convocando novos servidores. Nós tivemos um concurso recente. Nós estamos convocando novos servidores. Nós estamos fazendo vários mutirões também da rede interna, ou seja, no CEM, Clínica da Mulher, Ambulatório, né? Então assim, para tentar desafogar todas essas filas. Em junho também vem aí um grande mutirão, inclusive de várias consultas com vários especialistas. Porque nós entramos em 2022 com uma fila muito maior do que nós tínhamos, né? Em decorrência de toda essa questão pandêmica, de várias agendas fechadas. Então agora nós precisamos reconstruir toda essa questão de saúde. E é essencial que a gente diminua a fila, até para que a gente consiga avançar ainda mais no fortalecimento da saúde aqui do nosso município. Agora, para reforçar a informação, onde o pessoal consegue fazer esse cadastro? Onde eles conseguem entrar para fazer essa atualização? Olha, tem que procurar por uma unidade de saúde. Toda unidade de saúde tem acesso ao cartão SUS. Procura por uma unidade, atualiza o cadastro, endereço, telefone principalmente. Que através dessa atualização a gente consegue então entrar em contato com esse paciente. Nós temos também um número de celular, tá? Que esse paciente pode também ligar ou então enviar mensagem. E aí nós iremos responder através desse aplicativo de celular. Tá certo. Muito obrigado pelas informações, secretária. Pois é, é importante o pessoal que está aí na fila esperando por essas cirurgias eletivas atualizar o seu cadastro e poder marcar essa cirurgia. Eu volto com vocês aos estúdios.